E são 10 molhos especiais frios. Molho aioli. Ingredientes, batata cozida com pele, alhos, gemas de ovos, sumo de limão, azeite, sal e pimenta. Utilizamos a faca pequena, varas, alno fariz e tigela. Começamos por deitar no almo fariz os alhos descascados e a batata, a qual retiramos a pele. Pisamos tudo bem, formando uma pasta, assim. Aplausos. 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 Passamos esta pasta para a tigela. E adicionamos as gemas de ovos, que misturamos bem. Misturamos tudo, primeiro com a colher de pau, e por último com as varas. Juntamos sumo de limão. E temperamos com sal. e pimenta. Começamos agora a incorporar o azeite, como se se tratasse de uma maionese, resultando assim um molho espesso. Verificamos e ratificamos os temperos. E está pronto a servir. O molho aioli. Aplausos. 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 Obrigado.